A Polícia Militar de Sorriso recebeu informações via 190 de que um homem havia abordado dois rapazes próximo ao Banco Itaú e roubado um celular. Nas buscas pelo bandido, os policiais prenderam este rapaz que ainda estava com o aparelho em mãos. As guarnições de serviço realizaram diligências e mediações e conseguimos lograr êxito em abordá-lo na rua Tangará, próximo ao Clube Tradição. Onde, ao ser feita a busca pessoal, foi encontrado em poder dele o celular subtraído ali da vítima. Pelo que consta, ele já foi preso algumas vezes aqui em Sorriso, inclusive saiu do centro de ressocialização há poucos dias. O suspeito preso em flagrante disse que está passando por uma situação muito complicada e que precisa de ajuda para ir embora para casa. Eu queria só pedir ajuda pessoal aí, que eu não tenho família aqui em Sorriso, estou morando na rua, estou passando por uma situação difícil. Se alguém puder me ajudar para eu poder ir embora junto da minha família, que eu estou longe do Rio Grande do Sul. Eu estou passando por uma situação muito difícil, então eu queria pedir ajuda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí